Na manhã desta sexta-feira, o bispo da Diocese de Balsas, Dom Valentim Fagundes, foi convidado à Casa das Marias para conhecer o projeto. Para a coordenadora da casa, é de suma importância a presença e apoio do líder religioso. É um momento muito especial para a Casa das Marias, porque ele é uma autoridade espiritual e como a Casa das Marias apresa muito o nome de Deus, as leis divinas, então ele está representando aqui Deus e a vida de todo mundo nesse lado espiritual. E eu estou muito feliz porque ele é um bispo muito ativo e se envolve nos projetos sociais, então é um presente para a Casa das Marias estar recebendo o Dom Valentim. E estamos muito agradecidos a Deus e pela vida dele estar aqui junto conosco e essa parceria que ele também já afirmou que vai nos ajudar e dar esse apoio espiritual e todos os sentidos também que a casa precisar. Algumas pessoas que contribuem com a Casa das Marias estiveram presentes para juntos fazerem a acolhida ao bispo. Alguns usaram da palavra. É extremamente importante. Para mim, é uma satisfação, é uma, de certa forma, é uma vitória, porque eu visualizo o projeto como um histórico. Então, várias fases foram se construindo com o projeto. Desde a fundação, numa roda de conversa com a coordenadora Rosângela, foi se desenvolvendo, conseguiu um lugar fixo, foram vindo os parceiros, foram desenvolvendo atividades, ganhando notoriedade. E agora, o bispo vir ao nosso encontro, estar presente e reconhecer o projeto Casa das Marias como um projeto que não só para a diocese, não só para a própria igreja católica, que é importante com seu fim social, mas para toda a comunidade balsense. Após algumas palavras, foi servido um café da manhã aos presentes. O bispo falou sobre esta acolhida e a apresentação do projeto. A Casa das Marias é uma resposta fundamental a esses tempos onde nós vivemos tanto feminicídio, onde nós temos uma sociedade machista de homens que não sabem viver a relação da fraternidade e da dignidade no casamento, nas relações, e se tornam realmente violentos. Machucam, batem, destruem as suas famílias através da violência. Por isso, a Casa das Marias vem como uma resposta a uma necessidade fundamental nesta cidade, nesta região, para resgatar mulheres da situação de violência e do perigo da morte. Por isso, vemos aqui como um espaço da manifestação concreta da palavra de Deus, que quer a paz, a justiça e o bem para todos. Então, é muito bom estar aqui nesta comunidade, nesta casa, apoiando e fazendo com que ela cumpra a sua missão.